Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho. O menino é que sabe, bem baixinho. Que num pote de ouro, feito por um alquimista, Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe, quem será o artista? Me disseram que quem sabe, é o maluco pequenino. Um moleque de verdade, bem venido maluquinho. O que você está procurando aí? O papelzinho da... Da quê? O papelzinho do Thiago. Achou, deixa eu ver. Autorizo o meu filho a ir à escola a assistir a peça. Flitz, ai que bom, que bom. Falei. Tá, falou, mas que maravilha, né? Irene. Fala, maluquinho. Eu só não entendi uma coisa. O que é que você não entendeu? O que é teatro? Ih, teatro é uma coisa muito antiga. É o lugar onde os artistas mostram histórias para o povo ver. Mas teatro não é igual a novela? Não, não é igual a novela, maluquinho. Acho que é assim, Irene. Não é, não, não é, não. Assim, os artistas da novela, eles representam por o povo ver. Ah, meu Deus, não confunde minha cabeça não, maluquinho. Vai lá, vai, telefona para o teu avô e pergunta para ele, porque eu só sei isso mesmo. Fala, maluquinho. O quê? Hã? Teatro. Ó, eu sei o seguinte, que teatro é uma palavra que vem do grego. É aquele lugar onde os atores se apresentam, entendeu? Ah, não, não, não. Bem diferente para a TV, porque teatro é ao vivo, entendeu? Para ser teatro, tem que ser ao vivo ali, cara a cara, no gogó neném, entendeu? É ao vivo, no gogó. É o ator interpretando naquele momento exato, interagindo com a plateia. Ou seja, trocando emoções com a plateia. Por isso que tem atores que preferem fazer teatro à televisão. Teatro, gente, é em essência a arte do ator. Entenderam? Gente, eu acho que eu tive uma ideia que vocês vão gostar, sabia? Fala, fala, fala. O que vocês acham da gente montar uma peça? Legal! Eu vou ser ator. E eu vou ser a Julieta, mas você já é a Julieta. Eu quero ser o Don Quixote. Eu quero ser o Sancho Pança. Eu quero ser a Branca de Neve. E eu quero ser a Maçã Envenenada. Yeah! Ótimo, olha só, gente, silêncio. Vamos fazer assim, quer ver? Vamos supor que a quarta série, aqui nós, que a gente seja uma companhia de teatro. A quarta companhia de teatro. Marlin! Grande, maluquinho. Grande, maluquinho. Adorei esse nome. Grande. Então, olha só, gente. De hoje em diante, nós somos a quarta companhia de teatro, tá? E o que a gente precisa fazer? Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Quando a gente quer montar uma peça, quem é que sabe? Ensaiar. Grande. Mas antes de ensaiar, o que a gente precisa fazer? Escolher o que ensaiar. Isso! Grande! Lúcio, parabéns! Antes de ensaiar, a gente tem que escolher qual a peça que a gente vai montar. Uma peça de teatro, é, filho? É. Assino, assino, assino. Assino, eu autorizo o maluquinho a ir ao teatro. Pronto. Eu vou ao teatro, eu vou ao teatro. Flix! Que legal, hein, filho? Flix, muito legal. Flix! Gostando, gostando. Sabia que eu conheço esse livrinho, Flix? Mas a peça é uma peça ou um livro? Ei, 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 ei. Uma peça é uma montagem teatral ajudada num texto. O texto pode ser já uma peça. Ou então, pode ser um livro. Ou então, pode ser uma poesia. Ou um conto de fadas. E quando eu voltar no teatro, vira peça. Vamos fazer o seguinte, hoje vocês vão pra casa e vão pensar numa sugestão, numa ideia, numa história, em alguma coisa que pode se tornar uma peça interessante. Entenderam? E amanhã vocês vão trazer essa sugestão pra mim. Tá bom, gente? Então, beijo, gente. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Oi, mãe. Oi, filhinho. Adivinha? O que foi? Dura boa nota? Não, mãe. Dura nota ruim? Não, também não. O que foi? Eu vou fazer uma peça de teatro. Que legal, amor! Devo ter esse livro? Qual o nome do livro, mãe? Flix. Flix. Ai, eu adorava quando eu tinha tua idade. Cinco? Achei! Achei? Achei, filho. Vem. Muito legal. Vemos? Flix. O que tá escrito aqui? Era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flix. Flix. Não tinha a força do vermelho, não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que tem o azul, era apenas o frágil, feio e aflito Flix. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, cor de rosa, furta-cor, é vermelho, amarelo. Quase tudo tem seu tom. Roxo, violeta, ou lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flix. Nada que seja Flix. Mãe, lembra do Flix? Claro que eu lembro. Você quando viu a peça ficou meses falando do Flix. Do azul e do amarelo. Era muito engraçado, quando saia na rua só ficava dizendo. Olha, mãe, um cachorro Flix. É mesmo. Olha, mãe, aquela mulher. O que que tem? Olha a blusa dela. É Flix. E que eu tava pensando em sugerir pra Cacau? Essa história. Que tal? Pode ser legal. Mãe, eu quero sua opinião. Acho bom, filhinho. Pode ser ótimo. Você ainda tem um livro? Ah, não, maluquinha. Eu te dei esse livro. Deu? Uhum. Ai. Seguida. Eu vou te ver. Flix. Nossa, que legal. É uma máscara de teatro grego. Vocês sabiam que na Grécia, que é o berço do teatro, os atores só representavam de máscara? Sim. Vamos começar a aula. Eu quero saber o que que vocês pesquisaram. Se vocês pesquisaram alguma coisa ou não. Sim. Então eu quero saber o seguinte. Carol, o que que você pesquisou? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Vem para esses toques, para vós não achar. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Tá ótimo, Chapeuzinho. Fala. Quero fazer uma peça de terror. Ué, ninguém se assustou? Ah, peraí. A peça chata. Quem é isso? Gente, quem mais? Quem mais pesquisou? Eu. Eu pensei em a gente fazer a roupa nova do imperador. O rei está nu. O rei está nu. Lúcia, essa peça é genial. É do Anderson. É genial. É roupa nu. É genial. Quem mais? Ah. Eu pesquisei uma peça que eu tinha visto há muito tempo. Flix. Se a gente for fazer, vai dar uma peça super colorida. É linda a peça. É linda. O que mais, gente? Alguém mais pesquisou? Professora, professora. Eu também tenho uma peça. É qual? Romeu e Julieta. Ó, Julieta. Os cílios da noite já se queimaram. E o jocum do dia já está de pontas de pés. No grumoso cimo das montanhas. Ó, Julieta. Preciso partir e viver ou ficar e morrer. Pô, gente. Estou fora. Fala sério. Eu acho ótimo também. Alguém mais teve alguma outra? Não. Ninguém mais. Ninguém? E aí, Cacau? Já escolheu a peça? Isso. São tantas ideias, né? Sabe o que eu acho que a gente deve fazer? A gente deve fazer uma votação. Cada um bota no papelzinho a peça que mais gosta. Aí, depois, a gente conta os votos e decide. O que vocês acham? É só um bota no papelzinho. Como a gente vai fazer? O que vocês acharam? Sei lá. E aí, Cacau, você escolheu a peça? A peça mais votada foi... Foi! A peça escolhida foi... Foi! Flix! É! Oi, mãe! Oi, filhinho! Adivinha! O quê? Saiu o boletim? Não, mãe! A classe escolheu a peça Flix! Ah, que legal, Flix! Que legal! E aí? Tá gostando? Valeu? É, mãe! Tô parecendo mais um padre, né? É um chão! Valeu, valeu, sim! Pode custar do outro lado? Mas acho que ainda tá faltando alguma coisa! O que será? Tá ótimo, ainda ficando ótimo! Deixa eu ver! Cuidado com elas, hein, filhinho, já! Tá ficando legal, né? Ficando ótimo! Valeu, Lila! Valeu, Salvador! 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 Vamos começar essas coisas pra depois e começar a ensaiar! Vem, Flix! Vem pro palco! Ah, não! Agora não! Vamos, vem ensaiar! Vamos ensaiar! O Salvador chegou! Vamos fazer aquela parte que a turma do Arcoeus tá brincando e o Flix vai tentar entrar! Tá bom? Tá, e a gente não deixa! Isso, isso! Ô, é! Ah, você que escolheu isso! Calma, gente! Vocês tão brincando! Tá, vamos lá! Bora, bora! Sai, cê do meu caminho! Sai, cê do meu caminho! Vai, 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 vai! Gente! Posso entrar na Belinda? Vai, vai, vai! Sai, cê do meu cabalinho! Deixa o seu cabalinho! Vai, vai, vai! Não tem um lugar pra você! Vai pro lugar pra você! Somos uma grande família! Nem pensar! Por que é? Não! Não quebra uma tradição! Não quebra a ordem natural das coisas! Não quebra! A ordem natural não pode quebrar! Olha, desculpa! Para, gente! Para! Vamos parar! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá! Não dá, não dá! E aí, filho? Tudo certo pra estreia de amanhã? Tô preocupada, né, mãe? Ah, não! Não fica assim, não! Não fica assim, não? Porque não é você! Vai ficar lá na frente! Num palco enorme! Fica na frente das pessoas, né? Na escola inteira! Pior, na frente dos pais da escola inteira! Vai dar tudo certo, maluquinho! Tenho certeza! Vai dar tudo certo! Mas o que me importa, mãe? O que me irrita mesmo é aquela uma parte do... Qual parte? É que eu tenho... Eu quero entrar na berlinda do arco-íris! E aí? É o Herma! Fico fazendo muito de caretas! Aí dá uma raiva! Fico com vontade de bater! Ah, maluquinho! Pô, vocês estão estando nessa peça há mais de um mês! Deixa pra lá essa vontade de bater no Herma! Pô, vai ser tão legal amanhã! Mas, mãe... Não, filho, agora esquece tudo! Vamos descansar pra estar bem amanhã, tá? Vamos! Vamos descansar, vem! Começa, 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 começa! Vamos descansar, vem! Você tá com medo? Coragem! Tô com medo! Coragem, mas não é tudo certo, tá? Rá! Rá! Gente! Gente! Mas é só! Pode fechar o cortino, então! Todo mundo pronto! Vamos lá! Calma aí! Merda, gente! Merda! Calma! Merda! Calma aí! Merda! 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 Plics! Gente, não pode ficar aí. Gente, pelo amor de Deus. A Tadeza está aí. Não pode ficar assim. Não tem nada. Entendeu? Vamos fazer uma roda aqui. Vem, levanta. Ai, gente, tô nervosa. Ai, gente, tô meio útil. Nada não muda na Netflix. Alô, deixa você aguentar. Gente, gente, para com isso. Calma. Olha só. Eu tenho uma notícia que vocês vão adorar. O que foi isso? Você sabe quem está aí? Quem? Quem? Toda peça. Os giraldos. Que maneiro. Olha só. Vamos fazer uma super concentração. Vamos dar as mãos. A gente se concentrar e arrasar. Não, mas eu não dou a mão para a Flix. É, vamos parar com isso. Por favor. Que beleza. Tá, vamos fazer uma super concentração. E vamos arrasar hoje com os giraldos. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Merda! 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 Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, que vão assistir Flix, que é a primeira produção da 4ª Companhia de Teatro. Gostaria também de agradecer a presença ilustríssima do autor do livro, Ziraldo. Obrigado. Merda! Boa noite. Música Era uma vez, uma cor muito rara e muito triste, que se chamava Flix. Ai, por isso ela me via caindo. Não tinha a força do vermelho. E nem a imensa luz do amarelo. Música Nem a paz que tem o azul. Música Calma, calma, Flix. Flix, Flix. Flix, calma, volta, Flix. Calma, respira. Nariz, boca. Era apenas o calmo, aflito e feio Flix. Tudo no mundo tem cor, mas nada que seja Flix. Que horror, né? Um dia, caiu uma chuva cinzenta. Música Depois da chuva, veio o arco-íris e cada turma se juntou para brincar. Música Gente, vamos brincar de lance. Não, não. Deixa eu brincar também. Deixa eu brincar. Música Vai, 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 vai. Isso é eu, filho. Deixa eu brincar. Deixa eu brincar. Música 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 Deixa eu entrar na berlina. Palhaço. Posso ser o cavar cega? Vá, eu não quero ser o Flix. Eu não quero ser o Flix. Deixa o seu cavarinho. Deixa. Quer saber? Eu não aguento mais ser o Flix. Música 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 Depois dessa horrível briga, a dupla do arco-íris correu e foram todos para o camarim. Atenção, gente. Todos para o camarim. Música Flix, num momento de bravura, conserta o cenário. Conserta o cenário, Flix. Quem que é o Flix de olho roxo, original? Ele tem o olho roxo. Quem que é o Flix de olho roxo? Então, Flix resolveu entrar numa bandeira ou brasão. Música Música E assim Flix correu o mundo. Pelos países mais bonitos, pelas terras mais distantes, pelas terras mais antigas, pelos países mais jovens. Nada, nada no mundo é Flix, ou pelo menos quer ser. Mesmo o mar, com a sua inconstância, não tinha lugar para Flix. Nenhum companheiro, um par, com o amigo, com o irmão. Até que um dia, o Flix parou. Parou e parou de procurar. Fui para bem longe e foi subindo. Foi subindo, foi subindo, foi subindo e subiu. As vezes, o que ninguém sabe, é que a lua branca, quando está no céu, as vezes fica vermelha. As vezes fica amarelo. Mas o que ninguém sabe, só os astronautas, é que a lua, de perto, de perto, é Flix. Mas o que ninguém sabe, só a lua branca, é que a lua branca vai você. A lua branca vai você. A lua branca vai você. A lua branca vai ser subindo, que não vai seổi e não vai se correr. A lua branca vai ser subindo, que não vai ser subindo. E agora, que a lua branca vai ser subindo. O que que acontece contigo? Vamos parar com isso. Vocês podem me explicar o que que aconteceu? Esse otário aí. Otário não, otário não. Foi esse bobo do balão que começou. É bobo, né? Não, passarinho. Passarinho não, calabou. Vamos parar com isso. O que que a plateia tem a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus. O que que vocês acham que o Ziraldo pensou dessa palhaçada de vocês, hein? Hein? Pode me dizer? Olha quem vem falar com vocês. Alô? Oi, Ziraldo. Tudo bem, desculpa. Caiu tudo, né? Eu tava querendo fazer um melhor. O que? Foi sensacional. Eu adorei. Ih, chorei, feito uma gambada. Foi. Não era pra cair, não? Não. Então foi ótimo. Parabéns. Então me dá um abraço. E essa panela Flix, hein? Vai lá, vai. Flix, me dá um autógrafo. Flix, me dá um autógrafo. Autógrafo? Eu já sou muito legal. Oi, amor. Isso aqui é a sua cara quando eu tinha 5 anos, não é? É dia que eu vou ser Flix, quando eu cresci? Ah, pode ser. É, as histórias se repetem, só mudam os atores. Eu achei o Flix de tanto, vai lá. Filho, ai, você tá arrumado de Flix. Parabéns, amor. Ai, rapaz. Dá um voo aí. Ai, rapaz. Muito legal. Eita, eu tô dando um autógrafo, cara. Parabéns, hein? Vamos conhecer ele. Parabéns. Parabéns. Muito legal. Eita, eu tô dando um autógrafo, cara. Giraldo, 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 Giraldo. Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem, é só seguir devagarinho o maluquinho. O menino é que sabe o chichão bem baixinho. Que num pote de ouro feito por um alquimista. Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe quem será o artista? Me disseram que quem sabe é um maluco pequenino. O moleque de verdade é um menino maluquinho. Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela.